Fala, galera! Esse é o canal Dupla Fragrância, o canal de perfumaria, onde nós falamos sobre perfumes masculinos e femininos, junto com a minha esposa, a Joana. Nós gravamos aqui vídeos em dupla e individuais. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim trazer aqui mais um lançamento de Boticário, desse ano. Um lançamento que me agradou muito. Desde a primeira borrifada eu me apaixonei por esse perfume. E essa linha, que é a linha Botic Collection, tem trazido muitas coisas interessantes. Por exemplo, eu não resisti aqui aos encantos do Crazy Joices, e tive que aderir também trazer pra coleção esse patchouli aqui, floral, doce, com toque vínico. Mas não é dele que eu venho falar hoje, não. É de uma outra ânfora dessa linha aqui, e é o mais recente lançamento, que é o Free Hugs. O Free Hugs, que é essa ânfora aqui, azul, clarinha aqui, toda límpida, com uma proposta, assim, realmente de conforto, de limpeza. Um perfume bem mais fresco do que o Crazy Joices. Então eu quero falar um pouquinho dessa ânfora aqui, dessa fragrância, que eu me apaixonei. Bem, Free Hugs, que em inglês significa algo como abraço livre, abraços livres, livre pra abraçar, aí você pode viajar e entender da forma que você quiser. Mas é algo nesse sentido, né? Free é livre e hugs quer dizer abraço. Fala de abraço, fala do conforto que a fragrância quer passar. Será que o Free Hugs tem cheiro de abraço mesmo? É isso que a gente vai saber aqui nessa resenha. Mas eu vou borrifar aqui o perfume com vocês, em primeiro lugar, pra gente sentir esse perfume juntos. E já mostrar pra vocês aqui, que eu já usei aqui uma boa quantidade dele já. Ele vem bem cheinho. Então vamos lá. Borrifador é assim. Borrifador já próprio, já dessa linha. Não tem muito problema, nem dificuldade. Esse perfume, gente, ele é na concentração desodorante colônia, que é equivalente a um eau de toalete. Ele é classificado como um chipre aldeídico. Então ele traz essa tônica de notas aldeídicas, de notas límpidas, luminosas. E assim que você borrifa o perfume, já vem aqui um combo de limpeza, um combo de flores limpas, de flores luminosas. Um combo floral bem limpo e cítrico também. E o cheiro dessa saída realmente expressa aqui a inspiração do perfume. Que ele foi aqui inspirado, né? O Boticário diz que ele foi inspirado no conforto, na sensação de conforto que um abraço pode trazer. As notas de topo do Free Hug são mandarina, limão, lavanda, lixia e pêssego. O meio da fragrância fica por conta de lang-lang, jasmin, tuberosa, camélia, violeta, notas aldeídicas e aqui um acorde fantasia criado pelo Boticário, que é chamado de acorde abraço. Esse acorde aqui, que entre as notas aldeídicas e o acorde abraço aqui, a nota de musk, é relatada aqui a presença do musk. O musk que traz uma sensação de limpeza, uma sensação um pouco de pele, de cheiro de conforto mesmo. Uma nota que traz e reforça essa sensação de conforto, de abraço, se assim a gente pode dizer. Depois dessa saída fresca, limpa, floral e luminosa, o perfume ele vem mesmo com força nessas notas aldeídicas, nesse musk, o lado amadeirado aqui da base, que é o patchouli, o sândalo, não aparece muito. Eu não sinto muito a presença amadeirada aqui, muito forte, no Free Hugs. Tem essa nota de Benjoim também, mas assim, pra mim, o destaque aqui desse perfume, tudo gira em torno do musk, desse acorde abraço, dessa sensação de limpeza e conforto que a fragrância busca passar. Pra quem acompanha aqui os vídeos do nosso canal, ou pra quem conhece essas fragrâncias, pode até estar percebendo alguma semelhança na descrição ou alguma proximidade. E realmente, quando eu senti o Free Hugs pela primeira vez, me lembrou, me remeteu a essas fragrâncias. Primeiro essa aqui, que é o Xuxa Meneghel da Jekiti, descontinuado, inspirado no Clean Warm Cotton, e também o Samia, da Tera, que tem vídeo aqui no canal, as duas fragrâncias, tem resenha aqui no canal, o Samia inspirado na mesma fragrância, Clean Warm Cotton, que são perfumes com essa pegada de limpeza, assim como o seu referencial. Então, o Free Hugs me trouxe essa sensação de limpeza, muita gente identifica aqui com até produto de limpeza mesmo, sabão em pó, essa vibe assim, limpa, de roupa limpa, de tecido recém lavado, saído da máquina de lavar, esse cheirinho de ambiente de lavanderia. E o Free Hugs, ele me trouxe um pouco disso. Longe de dizer aqui que as fragrâncias são iguais, tá? Mas assim, a sensação que ele traz é realmente dessa vibe limpa, dessa vibe de roupa limpa, que é algo que nos traz a sensação de conforto também. Assim, quando você veste uma roupa assim pela primeira vez que ela já tá lavada, ou deita num lençol limpo de algodão, que tá bem limpo, com esse cheiro de produto, né? De amaciante, de sabão em pó. Então traz essas referências aqui, o Free Hugs. É de se destacar também a lavanda presente aqui na saída, ela tá assim, bem destacada aqui, trazendo, né? Esse cheirinho assim, um pouco, um ar assim, provençal, floral, limpo, né? Uma lavanda bem gostosa também, com esse reforço do musk. O musk aqui tem destaque, o musk fala bastante alto. Tuberosa e jasmin, eu também não consigo sentir aqui com muita presença. Eu acho que estão bem leves, bem sutis. Então tudo se combina num ar floral, um ar floral bem unissex, na minha opinião. É uma fragrância classificada como feminina, mas eu vejo ele como compartilhável tranquilamente, tanto que eu tô usando, e acho que é daquelas fragrâncias que você vai recorrer com grande intensidade no calor, né? Pra altas temperaturas, pra dias quentes, é um perfume muito bom, muito confortável, né? Pro dia a dia, não tem erro o Free Hugs. Ele realmente não vai ter, assim, um desempenho muito alto, tá? Não é um desempenho estrondoso. Comigo aqui, ele fez aí 5 horas na média de fixação, e ele tem uma projeção boa mesmo de 1 hora, uma projeção maior, depois ele fica mais ali, rente à pele. Vai ser um perfume bem confortável, uma fragrância pra não incomodar ninguém, pra você se sentir limpo, né? A sua pele vai ficar com esse cheiro de limpeza. Vale borrifar na roupa também, que é uma dica interessante pra ampliar um pouquinho essa duração, essa longevidade da fragrância. Mas o cheiro dele é delicioso. Se você procura uma fragrância que te traga a sensação de bem-estar e de conforto pro dia a dia, o Free Hugs não tem erro. Ele foi feito pra isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui a apresentação, né? A caixa muito bonita. Tem as notas aqui, né? Algumas notas florais. O pêssego ali presente. É bem sutil também na fragrância. Olha aqui, lateral. Parte de trás. Em cima. As caixas dessa linha são bem simples. Não vem com aquele estojo, né? É somente a caixinha. Podia ser um pouquinho mais reforçado. E a parte de baixo aqui. E a ânfora, que já é um modelo bem clássico, né? Um modelo conhecido. O borrifador aqui pra vocês verem, ó. O símbolo do boticário. Fecha assim. É uma tampa de um acrílico bem feita, bem construída. Tá escrito aqui, ó. O boticário na tampa. Uma tampa bem acabada, bem construída. E esse modelo, né? Já clássico das ânforas. Essa é a fragrância Free Hugs. Você conhece o Free Hugs? Você tem alguma pergunta? Quer trocar alguma ideia? Compartilhar o que você achou desse novo lançamento da linha Botic Collection de Boticário. Deixo aqui um abraço, gente, pra vocês. Obrigado você que assistiu esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.